Olá meu povo, passei hoje foi com ele, então quer ver como é que foi, os detalhes? Acompanhe o vídeo até o final aí, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, mas não se vê até o final, foi legal demais. Olha o nosso bigodeiro, beleza? Só vamos puxar aqui, quem diria né? Vou puxar um papacapim, mas aí se render, aí eu coloco ele cantando daqui a pouco para vocês. E é isso aí, põe esse vídeo até o final aí para a gente trocar uma ideia. Ah tá, ó, tipo, dois aí para vocês, hoje é dia 12 de setembro, tá? Já está ventando um pouquinho, eu vou puxar o papo cara, porque ele está fazendo a muda fala da temporada. Até comentei com o pessoal aqui do canal que acompanha bem, sabe que ele fez, passou a temporada inteira tudo mudando, e só agora que ele segurou pena, aí a boca já ficou preta, né? E assim, o pessoal cobra, né? Ah, João, outro dia o cara comentou aí nos visados, o bigodeiro João não pega vento. Vento não pega mesmo não, mas assim, com clima ideal, com clima mais favorável, a gente tenta puxar, né? Só que, devido a trabalho, a correria, tudo, nem sempre é possível fazer muitas puxadas, né? Mas aí, hoje o dia vai estar, vai se pegar também. Mas aí agora cedo, eu acordei com coragem para a gente fazer isso, a gente vai fazer. Espero que se mostrante, para a gente continuar trocando ideia, e eu quero mostrar como é a ideia de verdade para vocês, acompanhando o vídeo até o final. O pessoal ia falar o seguinte, que quando vocês puxarem um passarinho, que ele fica mais ou menos assim, ó, como esse aqui tá, sem se mexer, tá? Pode ver, ó. Ele não tá nem pulando a gaiola. Normalmente isso é sinal de medo, né? De não estar muito confortável com o local. Porém, como vocês viram aqui, ele começou desses comecinhos, eu vou... Eu vou deixar. Até porque ele não tem... Eu não tenho o hábito, assim, de estar saindo de casa. Eu já levei ele umas duas vezes para a rua, mas foi de carro. E ele não se comportou muito bem, né? Então eu vou... Como ele já deu uns começos, vou segurar aí mais um pouquinho. Ó, vamos ver se ele canta. Daqui a pouco, se ele estiver cantando, eu... Eu mostro para vocês. Beleza? Sentado aqui, meio de longe, ó. Tá ali. Vamos ver se esse moço rende, né? Tava... Tô meio ansioso, queria mostrar demais ele cantando aí pra vocês aí no canal. Só uma dúvida. Quem conhece o Papacapim vai me responder. Se ele estivesse fazendo assim, ó. Ó, vi. Isso em um torneio já contava como canto. Deixa eu ver se ele volta. Ó, mais um. Isso aí já era um canto, povo. Olha lá. Pessoal, ainda é 5 para as 6, vocês acreditam? Já tá ventando, né? Dá pra ver aí, ó. Os cajuirão aí tem uma copa boa. Tá às 7 horas aí, 6 e meia. Acho que não vai... O vento não vai atrapalhar tanto, não. Aí, meu pá. E aí, vocês gostam de passarinho com um canto de outro? Como é que é essa vida aí? Como é que é essa história aí? Cara, porque é o seguinte. Vou tentar resumir pra vocês. Se eu ver um bigode cantando igual Papacapim, como eu gosto do canto do bigode, eu vou achar melhor que ele cantasse igual bigode. Mas se eu tenho a oportunidade de ter um Papacapim, cantando com um bigode, eu quero ele porque ele canta com um bigode, né? Como futuramente se der, eu quero conseguir um coleiro, né? Aquele coleiro paulista mesmo, de gole e tal. Eu tenho essa vontade. Um coleiro que é daquele de... de bico amarelo. Acho massa demais. Tenho vontade de ter esse coleiro, né? E... Mas assim, é opinião de todo mundo, né? A gente tem que... respeitar. Não sou obrigado a concordar, como vocês também não são obrigados a concordar com a minha. mas a gente se respeita, né? Ô, meu Papacapim! Eita, rapaz! Ó, deu certo. O encarte custou. Foi tempo. Paciência. Nada ré. Vamos ver se a gente consegue pegar melhor ele. Ó, ele tá cantando sem nem sair do coleiro dele. Vim com ele nesse coleirinho ali, ó. Não se mexeu. Vai rir até agora. Ó, pulou. Agora o homem vai cantar. Ele banha demais, cara. Então assim, a hora que ele tomar banho ali, ele se solta. Dá uma misturinha de semente pra ele ali na unha. Ele gosta mais, assim. Já percebi que o dia que ele rende mais, pelo menos em casa, o dia que ele mais canta em casa, é o diazinho que ele tá, ó, comendo a mistura dele de semente. Aí normalmente ele come ali um pouquinho, pulando a água pra tomar banho. E ele se solta mais. Mas vamos ver. Vamos ver se ele se solta bem hoje, né? Vamos ver se ele rende mais um pouquinho aí, pra dar mais canto. Pra ele poder até pegar, ver se eu consigo pegar a gaiola, ver se eu consigo fazer cantar de gaiola na mão. Que não vai ser tão fácil, porque é uma ave que não tem tanto costume, né? Aqui tá legal. Tá vendo ali, ó? Um senhaço. Ó, sabe o cinza, viu? Ih, meu papa! Deixa eu te registrar aqui, eu tô estralando teu bico. Vai, moço! Bora, moço! Fica com vergonha, não! Ai, engole a semente e canta. Ih, rapaz! Desculpa aí se eu tô ficando besta, mas é que esse bicho me emociona. Pessoal, só pra que termine o meu raciocínio, né? E ninguém me entenda mal. É, João, um outro bicho aí, transferência liberada, você conseguiu um outro bicho aí que de vez em quando a nota de bigode serviria pra ti? Não. Ah, mas só tem cinco meses. Começou a cantar agora e tal, já tá dando umas notinhas, mas ainda mistura muito o canto. É, pode ser que sim, né? Vai que a gente consegue finalizar o encarte e ficar 100%. Mas, ah, é um bigode que canta tui, tui, terceira nota. Pra mim, pessoal, tipo assim, pô, pra um criador de coleiro, talvez tenha um valor que a gente não saiba mensurar, né? Mas pra mim não teria. Por quê? Porque eu não... Apesar de eu achar bonito, né? Eu não prego. Passar em um... Com tui, tui, por mais que seja o terceira nota, que seja realmente bonito, no meio dos meus bigodes, né? A gente tenta ter esse cuidado, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, eu sei que tem gente que gosta, tem gente que concorda, tem gente que não discorda, mas tá tudo bem. Ah, quando eu coloquei ele, ele ficou... Nem se mexia, né? Aí, ó, depois que solta os cantos, já fica mais ativo. A gente tá bom. Tá sendo satisfatório. A ver se eu consigo dar uma sequência, né? Porque... Se você puxar um bicho uma vez ou outra, você não consegue, né? Tem que ter consistência. Pra ele poder realmente se saltar, ele render bem, tem que ter consistência. E aí, eu vou tentar dessa... consistência com ele aí, pelo menos dia sim, dia não, talvez. Talvez a gente consegue melhorar, deixar ele com mais ordem, fazer uns vídeos aí, cantando com ele de galã na mão. Vai ser legal, né? Bora, moço. Bora, moço. Pessoal, saiu um salzinho, né? É bom, mas ele não tá muito confiante no ambiente, não, porque já soltou mais cantos, né? Porém, não tá tomando banho. Então, assim, eu já percebi isso nele, né? A gente vai observando os bichos que a gente tem, a gente sabe mais ou menos como é o comportamento dele. Quando ele tá extremamente confiante, ele toma banho, e daí ele se concentra ali no canta pra mim, ali, e arrocha. E aí, tá dando uns cantos muito perdidos, né? Mas tá no normal, né? Uma ave que não tem tanto hábito de passear, de estar saindo de casa. Então, nada mais normal do que dar uma... ter uma estranheza, né? Com locais diferentes. E eu acho que eu nunca tinha pendurado ele numa árvore assim. Então, pra quem eu nunca tinha colocado... Não, desculpa, já. Na casa tem um pé de acelola no quintal. E eu já coloquei ele algumas vezes. Então, não muito tempo, né? Pra tomar um banho de sal ali rápido. Mas já coloquei, já. Mas na rua é a primeira vez, né? E a gente vem andando. Então, isso pra ele é novidade também. Bom, mas é isso. Ah, eu fiz uma... Uma passagem bem cedinho, ontem. E eu pedi pro pessoal comentar, né? Se a gente devia colocar um nome no criatório. A ideia é esse ano, a gente vai... se dedicar pra ver se a gente consegue fazer nascer. E aí, um amigo aí deu uma sugestão aí de recanto do bigodinho. E deixa eu ver o nome dele aqui pra vocês. Pronto. A sugestão foi do nosso amigo Paulo Souza. Cara, pensa no nome que eu gostei. E juro pra vocês, eu não tinha pensado em nada. Mas esse recanto do bigodinho eu... gostei demais. E aí, eu vou esperar mais um pouco, né? Pra ver se tem outras sugestões. Depois, as melhores, qualquer coisa, as que eu mais gostar, a gente faz uma enquete. Mas o recanto... Né? Já balançou meu coração aqui. Fique com Deus, meu povo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.